Bom dia, Brasil! E as bolsas mundo afora estendem o bom humor de ontem e sobem, otimistas principalmente com o setor de tecnologia e inteligência artificial. Hoje, depois que o mercado fechar, aquela gigante do CIPs, a NVIDIA, que tá no motor aqui do Galaxy Book 3 Ultra da Samsung, por exemplo. Bom, eles vão divulgar o resultado depois do fechamento e tá todo mundo muito otimista, mas também o pessoal tá otimista com as falas do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jerão Paulo, a sexta-feira, no simpósio de Jackson Hole. Por aqui, ontem a B3 já tava comemorando, saltou 1,5% na expectativa da votação do arcabouço fiscal na Câmara e hoje estende o bom humor também com a confirmação da aprovação do arcabouço fiscal, tanto é que o EWZ, que representa a Bolsa Brasileira em Nova Iorque, já tá subindo 0,5% agora! Vem ver as bolsas lá dos Estados Unidos. O Dow Jones sobe 0,3%, o S&P 0,4% e a Nasdaq 0,6%. Na Europa, na média, as bolsas tão subindo 0,5% agora. O minério de ferro engatou a décima alta seguida e hoje subiu bem de novo, 3,70% lá em Daliã e o ADR da Vale, que já tá operando em Nova Iorque, já tá com quase 1% de alta. Ao contrário, o petróleo tá engatando a terceira queda seguida, com preocupações de desaceleração econômica. Na China, na Europa, o Brent tá caindo 1,10% aos 83 dólares e 10 centavos. Aliás, lá na zona do euro, acabou de sair algumas prévias dos PMI, por exemplo, da Alemanha, e veio bem fraco, encolhendo, mostrando que a economia por lá tá encolhendo mais do que todo mundo achava. E isso, né, por causa da alta dos juros. Isso tira ímpeto do Banco Central Europeu subir mais os juros. E se não sobe mais os juros, os investidores perdem a vontade de mandar o dinheiro pra lá, comprar euro e investir em renda fixa. E se você não comprar euro, o euro cai. E é isso que tá acontecendo. O euro caiu na hora. Só que como no índice do dólar, desses y, quase 60% é euro, olha o salto que o dólar deu na hora que saiu a notícia. O índice do dólar que tava caindo, tá subindo 0,3% agora. E em Brasília hoje vai ter três rotações pra destravar ainda mais a falta econômica. O projeto do CARF do Senado, a MP do salário mínimo na câmera, e também na câmera a correção da tabela do imposto de renda. Eu sou o Pablo, bons negócios, oiturinho, oiturinho.